Estamos agora com o André. O André representa a Chefworks, que está a vestir os nossos chefes, porque para os melhores chefes, o melhor fardamento. André, conte-nos, qual é o melhor outfit? O melhor outfit é o design e o conforto que as nossas gelecas conseguem trazer aos chefes no seu dia-a-dia. Chefes confortáveis para confeccionar as receitas fantásticas que aí vêm. Mas eu quero saber um bocadinho mais sobre chocolate. O que é que rima com chocolate? Neste momento, Óbidos. Óbidos é o centro de chocolate. Venham todos, apareçam. Vamos estar a casa. Vamos estar cá com a Chefworks e venham a Óbidos, porque Óbidos rima com chocolate. Eu ainda quero saber mais uma coisa. Chocolate é melhor para celebrar ou para os momentos em que vamos chorar? Para ambos sempre, chocolate sempre. Chocolate sempre. Obrigada, André.